Sejam bem-vindos, meus irmãos, para mais um Consciência Cristã Podcast. A gente vai aqui conversar com a Larissa Ferraro, que é nossa palestrante aqui, nossa preletora aqui no evento de 2024. Você está ouvindo, assistindo o podcast gravado, um evento que ocorreu de 8 a 13 de fevereiro de 2024 aqui em Campina Grande, na Paraíba. Se você quer mais informações, você vai acessar conscienciacristã.org.br e lá você vai ter mais informações acerca desse evento. Ou então no Instagram, arroba consciencia.cristã. A Larissa participou então dessas palestras. No nosso site estarão lá as palestras gravadas dela. E aqui nós vamos falar sobre o tema Cultura de Aconselhamento na Igreja. Você talvez já ouviu falar sobre aconselhamento ou talvez nunca ouviu falar sobre aconselhamento bíblico. A gente vai primeiro começar a compreender o que é aconselhamento bíblico, o que não é aconselhamento bíblico, a função do aconselhamento bíblico e como de fato esse aconselhamento pode ser trazido para dentro das nossas igrejas e criar essa cultura de cuidado mútuo entre irmãos, que é a perspectiva bíblica. Então, fica aí conosco acompanhando mais um Consciência Cristã Podcast. Bem, nosso Consciência Cristã Podcast com Larissa Ferraro. Seja bem-vinda, Larissa. Uma alegria ter você aqui mais um ano. É a sua segunda vez aqui no EGEP, não é isso? Isso mesmo, Pastor Lázaro. Muito obrigada. Estou muito animada. Sempre uma alegria servir aqui com os irmãos. Larissa, para as pessoas que estão aqui, que nunca viram você e que querem conhecer um pouquinho sobre você, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você tem feito e como as pessoas podem acessar, talvez, seu Instagram, materiais seus. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Ok. Hoje eu sirvo no Ministério, principalmente no Ministério de Aconselhamento Bíblico, como conselheira na minha igreja local, mas eu também coordeno um curso de aconselhamento bíblico. Também ensino nas áreas de vida cristã, feminilidade bíblica. Tenho dois livros cristãos publicados em áreas também pouco faladas no meio cristão. Uma é a intimidade do casamento, a outra é a alimentação, que de uma maneira que glorifique a Deus. Tem outros projetos de livro aí também saindo. Tudo seguindo principalmente essa questão da suficiência das escrituras para a vida cristã. Então, hoje, o meu ministério é bem diversificado nessas áreas. E as pessoas quiserem conhecer um pouco mais dos seus materiais. Tem como elas acessarem? Tem algum site? Sim, sim. Tem, sim. O Instagram é larissaferraro.com. Larissa é arroba larissaferraro e o site é larissaferraro.com. É fácil porque é tudo o meu nome, né? Larissa, vamos então falar sobre aconselhamento. Em primeiro lugar, vamos definir o que é aconselhamento bíblico. Eu entendo aconselhamento bíblico como a ministração da palavra de Deus num formato um a um. Eu acho que essa é uma boa definição, né? Então, é essa ministração da palavra direcionando para uma pessoa. Hoje em dia, eu aconselho com outras pessoas dentro da sala, até para treinar outras pessoas e para ajudar, muitas vezes, o aconselhado a desenvolver outros relacionamentos na igreja. Às vezes, quando eu estou aconselhando pessoas que são novas na minha igreja, então, eu convido outras pessoas para participarem. Mas a ministração acaba sendo nesse formato um a um, né? O aconselhamento bíblico, em termos de processo, é como ele ocorre? É como uma terapia? Eu acho que esse é um bom começo para o que não é o aconselhamento bíblico, né? O aconselhamento bíblico, ele não é a terapia gospel, né? Vamos colocar dessa forma, né? Até porque o alvo de uma terapia é muito diferente do alvo que nós temos com as escrituras, né? O alvo do aconselhamento bíblico é ajudar o aconselhado a crescer em semelhança a Cristo. O conselheiro bíblico, ele não tem o papel de resolver o problema da vida do aconselhado. Acaba muitas vezes que, como um outro efeito do aconselhamento, os problemas se desenrolam. Mas a gente nem pode prometer isso, né? Isso quem faz é o Senhor. Então, o nosso papel é apresentar e ministrar a palavra de Deus de uma maneira que a gente contribua para o crescimento espiritual do aconselhado em semelhança a Cristo, né? O alvo é que o aconselhado cresça em semelhança a Cristo. Então, não é... Ah, o aconselhado não vai lá para se sentir bem. Claro que ele acaba se sentindo bem. Se ele é um salvo em Cristo, se ele ama a Deus, se ele ama a palavra de Deus, ele vai estar aprendendo como aplicar a palavra de Deus à vida dele, aos desafios dele, aos sofrimentos dele. Então, isso acaba também tendo esse efeito da pessoa se sentir bem, de estar ouvindo, de estar aprendendo, de estar crescendo. Mas não é terapia. Então, seria informá-lo para conformá-lo à imagem de Cristo? Sim. Sim, creio. E isso se dá na sessão de aconselhamento, se dá por meio do diálogo, de ouvir, de falar. Mas é de falar o quê? Falar o que eu estou pensando? Falar o... Certo. O que seria? Olha, já pegamos outro ponto do que não é o aconselhamento, né? Eu não vou, como conselheira, dizer o que eu acho, né? E isso, o conselheiro... A vida espiritual do conselheiro, ela está sempre sendo alimentada, porque eu não posso chegar e querer dar a minha opinião, querer dizer, ah, na minha experiência foi assim, então faça assim. Não é esse o alvo, não é assim o processo. Eu vou, em primeiro lugar, eu vou escutar. Eu vou ouvir o meu aconselhado. Ouvir, ouvir. Primeira sessão, principalmente, o que eu faço? Eu ouço, 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 ouço. Não confronto nenhum pecado, nenhum não. A maioria dos pecados eu não confronto em primeira sessão, a não ser que a pessoa venha me dizer alguma coisa, que ela precise parar imediatamente, e aí sim eu vou entrar nesse assunto. Mas, em geral, no começo do processo, eu vou ouvir a pessoa. Seria mais um diagnóstico. Isso. Então, para a pessoa se aconselhar comigo, eu mando uma ficha, um inventário pessoal, com várias perguntas, então ela responde, eu já chego ali naquela primeira sessão, tendo estudado esse inventário. E aí eu tenho uma série de perguntas em cima do inventário, para que eu entenda melhor aquela pessoa. Então, eu vou entender melhor o que ela está passando, qual é o problema principal que ela está me buscando. Vou entender qual é a história dela. Então, na primeira sessão, eu peço para a pessoa me contar a história. E a pessoa fica assim, ah, mas a história desse problema? Eu falei, não, eu quero saber a sua história. Você nasceu de atal. E aí? A partir daí, o que aconteceu? Eu quero a sua vida inteira. Porque eu preciso entender o contexto, o que está acontecendo. E essas coisas são muito importantes. Porque essa questão do aconselhamento, ela tem crescido. Só que, às vezes, as pessoas acham que o aconselhamento é tipo assim, você chega para mim e fala, ah, estou ansioso. Aí eu chego para você e falo, não andeis ansioso de coisa alguma. Os caietes, o reino dos céus, todas as coisas serão apresentadas. Gente, isso não é aconselhamento bíblico. E não vai ajudar a pessoa. Não. Você pode perder a pessoa por causa disso. Sim. Você não entende, você não sabe o que estava acontecendo com a vida dela. E as histórias hoje em dia são assim, hoje em dia não, sempre na humanidade houve tristeza, violência, sempre houve. Mas no aconselhamento a gente fica sabendo dessas histórias. Então, eu ouço a pessoa, eu quero saber a história dela, de onde ela vem, o que aconteceu com ela. E aí, primeira sessão também, eu uso para dar esperança. Eu quero mostrar para ela que Deus tem esperança para a gente, independente do que tenha acontecido, se nós somos salvos em Cristo, nós temos, primeiro, a promessa de um futuro onde tudo vai ser diferente, tudo vai ser novo, não vai haver tristeza, não vai haver choro, pecado, nada disso. Então, nós temos o que oferecer para essa pessoa. Então, primeira sessão tem esse perfil de conhecer a pessoa e dar esperança. E sempre, em todas as sessões, eu passo alguma tarefa. O que são essas tarefas? São baseadas em textos das escrituras. Então, eu fiz essa brincadeira do não andeis ansioso. Então, se a pessoa vem com essa reclamação, ela está ansiosa, ela vai me contar a história dela, a vida dela. Eu quero saber quando começou isso, o que está trazendo essa ansiedade. E aí, eu vou em cima, vou buscar as questões do coração. Quais são as coisas que ela quer e ela não está conseguindo? Quais são as coisas que ela valoriza? Quais são as coisas ali que ela está lutando para conseguir? Será que é isso que Deus quer dela? Então, aí eu vou procurar nas escrituras quais são as respostas para esses desafios que essa pessoa tem. E, em cima disso, eu passo a tarefa. Se ela vai fazer a leitura, qual vai ser o livro bíblico que ela vai ler? Se ela vai memorizar algum versículo? Se eu vou colocar ela para ajudar outras pessoas? Se ela vai servir na igreja que ela não está servindo? Se ela vai se reconciliar com alguém? Se ela vai pedir perdão para alguém? E aí, dependendo do que está acontecendo, aí direciona a tarefa em cima disso. Nós sabemos que nós somos seres integrais no sentido físico e espiritual. Diante disso, o aconselhamento bíblico, de que maneira ele interage com a medicina? Ele ignora a medicina? Porque isso também é um outro mito que algumas pessoas têm, de que o conselheiro só vai lidar com a questão espiritual e ele vai deixar a pessoa... Ah, eu vou só falar, conversar com você e citar uns versículos. Mas existem enfermidades que afetam as emoções? Como é que essa interação, então, do conselheiro com as outras áreas? Todo conselheiro deveria ter um médico parceiro. Todo conselheiro. E não necessariamente um médico cristão, porque às vezes você não tem um médico cristão. Eu, durante bastante tempo da minha caminhada como conselheira, eu tinha uma médica que eu sempre, que necessário, encaminhava as pessoas que eu estava aconselhando e ela não era cristã. Hoje, graças a Deus, eu fui conhecendo outras pessoas, pessoas crentes. Então, hoje eu tenho, na verdade, mais do que um médico que eu indico. Tem alguma especialidade? Esse médico tem que ter alguma especialidade? Ou não? Ou qualquer? Aí vai depender de qual é o problema da pessoa, né? Essa que era a minha parceira... Minha parceira, sim. Ela nem me considera como parceira, porque ela é médica e ponto final. Ela não está interessada. Você só encaminha as pessoas. É, mas eu encaminhava porque eu confiava nela. Ela era da medicina integrativa, que olha a pessoa como um todo. Então, a pessoa chegava lá para mim reclamando de algumas coisas. Eu falava, olha, eu vou te passar para a doutora fulana e você vai lá, faz um check-up, vê se está tudo bem com a sua saúde física e beleza. E vamos ver o que ela faz, né? E aí, hoje, eu tenho pessoas nessa área integrativa, ainda que vem como um todo, mas eu também tenho uma parceria com um médico psiquiatra. Porque muitas pessoas, hoje em dia, têm chegado para mim procurando parar os psicotrópicos, né? E isso é outra coisa. Conselheiro bíblico não mexe em medicação. Não mexe em medicação. Quando eu ensino sobre isso... Isso é muito importante. Eu pareço uma louca quando estou ensinando esse assunto, porque eu fico fazendo assim. Conselheiro bíblico não tira remédio. Não tira remédio. Não tira remédio. Eu fico falando que eu quero matelar na cabeça deles. A gente não mexe com isso. E nem faz a pessoa também se sentir culpado para que a pessoa não venha tomar uma decisão sozinha. Também eu acho que é um ponto que a gente percebe alguns conselheiros cometem esse êxito. Chega a pessoa, ah, você está tomando 10 médicos cada vez. Ah, isso não pode. E aí a pessoa, não, mas vai lá no médico. Aí a pessoa sai pior do que a gente. Ela fica culpada, né? E aí muitas pessoas, por conta disso, elas param sozinhas a medicação. Mas existem efeitos adversos, terríveis, terríveis. A pessoa pode morrer por tirar, de forma repentina, uma medicação psicotrópica. Então a gente não pode brincar com isso. E realmente, eu vejo isso, sim, que alguns conselheiros consideram como se, ah, tomar remédio é pecado. E não é. Não é assim. Nós precisamos entender a nossa parte, entender um pouquinho das medicações. Eu acho que o conselheiro bíblico tem que entender, mas não para tirar, para mexer nisso, mas para você saber também até que ponto que aquela pessoa está embaixo de um efeito, de uma droga. Sim. Porque tem pessoas que a mente está totalmente destruída por conta de remédio. É um fato. E você tem que saber até onde você pode, por exemplo, passar uma tarefa de casa. Ah, vou pedir para ela ler ali o profeta Isaías inteiro em uma semana, porque, sim, como é que está a saúde do cérebro dela, né? Ela funciona para isso, né? Então, a medicação, ela não é um pecado. Ela pode ser. Ela pode ser. Mas não, ah, tomar remédio é pecado. Depende. Eu estou aconselhando uma pessoa, pela graça de Deus, ela tem crescido muito e ela está desmamando a medicação, porque ela quis, não fui eu que falei nada para ela. Ela chegou para mim falando e ela está com o médico sendo acompanhada. E ela falou para mim, ela falou, Larissa, eu comecei a tomar a medicação para a depressão e eu parei de orar. Eu parei de orar, porque eu não precisava mais orar. Então, você vê, não é pecado, mas pode se tornar. Sim, porque, às vezes, a pessoa pode passar a confiar na medicação do ponto de vista espiritual. Ou seja, o medicamento se torna um tipo de Deus, um tipo de falsitude, um ídolo, onde eu digo assim, não, eu estou seguro porque o medicamento vai me ajudar. Exatamente. Exatamente. De fato. Então, assim, nesse aspecto, sim. E aí, o conselheiro, como é que ele pode abordar essa pessoa de modo seguro? Nem para deixar essa pessoa se sentindo culpada, mas também para não deixar ela a ponto de cair nesse pecado e a idolatria medicamentosa. É muito interessante porque quando a gente está ministrando a palavra para alguém salvo, a gente não precisa se esforçar. O pastor Sasha, que é uma pessoa muito querida, assim, é o meu coração, eu respeito ele muito e aprendi muito com ele, ele fala assim, que o aconselhamento bíblico, assim, nós, é interessante, porque quando você começa a ministrar a palavra para alguém que ama a Cristo, você simplesmente pega a sua pipoca, senta e começa ali a assistir o que Deus está fazendo na vida da pessoa. E é exatamente isso. A gente começa o processo e quando a gente vê realmente uma pessoa salva e a gente ministra a palavra de Deus à vida dela, ela cata, ela mesmo consegue ver. Então, essa pessoa que eu contei para vocês, não fui eu que fui atrás de cutucar isso do remédio dela, ela mesmo falou, ela falou, Larissa, a medicação, para mim, eu estava sendo um Deus. Eu parei de orar porque eu não precisava orar. Na minha cabeça era isso, eu não precisava mais orar porque eu estava bem. Então, você vê que tipo de relacionamento que ela tinha desenvolvido com Deus. Ela tinha transformado Deus em um ídolo. Também, além da medicação ser um ídolo. Ah, eu só vou para Deus quando eu preciso. Porque ela falou, não preciso mais. Por quê? Porque agora eu estou feliz, então eu não preciso mais de Deus. Então, e aí, também dentro desse assunto, a gente vê como que Deus usa o sofrimento na nossa vida. Como o sofrimento é algo importante para a gente. Ninguém quer a gente não vai orar pedindo, mas a gente não pode negar que o sofrimento é uma ferramenta poderosa na mão do Senhor. Ele quebra a gente, ele molda o nosso coração, ele nos faz mais humildes, ele nos quebranta. Então, assim, o sofrimento, ele é muito importante para o nosso amadurecimento espiritual. E às vezes a gente pega e quer tirar de qualquer jeito esse sofrimento porque está doendo, está incomodando. Eu acho que o meu alvo na vida é tirar esse sofrimento, que aí vai dar tudo certo. E aí você cai em outra coisa que o aconselhamento não é, que é fazer a pessoa parar de sofrer. É porque aí o conselheiro pode dizer a pessoa chega a você sofrendo, ela está sofrendo exatamente porque Deus está trabalhando e revelando o coração dela. E aí você diz, não, o que eu posso fazer para tirar o sofrimento dessa pessoa? E aí nesse aspecto, como então identificar se eu não estou nessa perspectiva de tirar o sofrimento e até que ponto também eu posso identificar aquele sofrimento e que direção Deus pode estar dando àquela pessoa? Como é que eu faço isso na verdade? Eu confesso que isso é uma luta para o meu próprio coração. Eu sou formada em administração de empresas, então assim, eu tenho, eu sou meio que, fui meio que acostumada a olhar para uma situação e procurar a solução. Então eu olho, ah, alguém está falando de um problema ali, eu já estou pensando assim, como é que eu posso ajudar a resolver? Então para mim, quando alguém está falando de um problema, de um sofrimento, a minha tendência natural é eu quero ajudar a diminuir isso, eu quero ajudar essa pessoa, e claro, é um desejo bom, você querer ajudar a pessoa ali a sair do sofrimento, mas precisa ver se eu estou fazendo isso de acordo com o que Deus quer para a vida da pessoa. Vou dar um exemplo. Uma esposa que tem um marido complicado, marido difícil, e aí ela começa a me contar ali as situações, tal, 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 e o meu coração começa ali a se inflamar contra o marido dela. Não, realmente, esse cara não dá, não dá. Se eu for me deixar levar por isso, como vai ser meu conselho? Não, para, esse cara não tem jeito, não dá. Então eu preciso ver o que a Bíblia quer dela. Aí a gente vai lá, vai de repente ali para a primeira Pedro, e vamos entender como é que a esposa que tem um marido que não obedece a palavra, como é que ela deve lidar com isso? Como é que ela faz? E nesse contexto mesmo de primeira Pedro, é um contexto de sofrimento, explicando ali o sofrimento, como Cristo aguentou tantas coisas, e aí emenda vocês também esposas que não tem os maridos que obedecem a palavra, então eu tenho que ir para a palavra. Eu não posso deixar o meu coração tomar conta ali, ficar muito sensível, sensível, eu choro com os que choram, eu me compadeço, mas na hora de direcionar, eu tenho que direcionar pelo que Deus diz, não pelo que eu acho. É interessante isso porque para você ver como pensando sobre o que não é aconselhamento, muitas vezes você interagir com outras filosofias, como algumas psicologias se propõem. Eu aconselhava certa vez um caso em que a esposa ela passou por um processo muito doloroso com o esposo. Houve traição, houve uma série de situações, nada envolvendo violência, mas realmente criou um ambiente muito emocionalmente agressivo para eles. Ela ficou muito machucada. E eu percebi como pastor que Deus trouxe aquela situação para tratar no coração dela também algumas demandas pessoais na vida dela. Ou seja, Deus estava usando o esposo dela para expor o coração dela. E o que eu percebia é que Deus estava querendo tratar ela para usar ela para tratar ele. Só que no meio desse processo eu acredito que ela se envolveu com pessoas que começaram a dar conselhos em linhas psicológicas. E aí sempre a pegada foi aquela mas é um ambiente tóxico, mas é um ambiente difícil, é um ambiente abusivo, é abuso psicológico. Aí chegou esse termo até mim, aí na hora que chegou esse termo até mim eu disse você está ouvindo alguma pessoa? Não, eu tenho uma... Porque olha, esses termos, essas terminologias que você está usando, eu imagino de onde seja que vem essas terminologias. E como você vai ganhar seu esposo? Deus quer tratar a vida do seu esposo. Resultado é que a coisa está terminando em divórcio. A coisa vai terminando então em situações assim. E aí nesse sentido a gente percebe o quanto as pessoas elas não estão percebendo o que Deus muitas vezes por meio do sofrimento quer fazer na vida delas. E os conselheiros têm errado nisso. Como então eu como conselheiro eu posso em todos os casos eu vou conseguir levar as pessoas a uma a imagem de Cristo ou vão ter casos em que eu vou chegar realmente e dizer assim olha aqui chegou no meu limite como eu vou identificar o limite da minha atuação como conselheira? Infelizmente a minoria das pessoas vai crescer em semelhança a Cristo. Mas isso não me assusta porque como eu vi em algum lugar a porta continua estreita ela não passou por reformas então assim infelizmente a gente recebe muitas pessoas muitas pessoas vêm atrás e ficam desesperadas arruma um horário pra mim pelo amor de Deus e a gente arruma e quando começa a caminhada a pessoa vai atrás de outras respostas outras fontes de verdade entre aspas pra trazer ali o consolo e isso acaba sendo um grande desafio pra gente e a gente precisa fazer tudo isso embaixo de muita oração muita oração que o Senhor faça a obra que Ele quer fazer na vida da pessoa porque infelizmente nós temos hoje essa entre aspas também concorrência com as teorias humanistas onde o centro é o ser humano o alvo é diferente e a pessoa quando ela está sofrendo está na dor como essa pessoa que você contou ela estava sofrendo ela estava doendo nela e aí ela começa a falar com muitas pessoas e aí ela começa a ter respostas diversas para o caso dela só que a questão é quais são essas fontes essas pessoas estão apoiadas em que eu lembrei agora de um aconselhamento também eu não aconselhei na época eu já peguei ela com muito sofrimento e muito arrependimento um arrependimento que estava trazendo depressão para ela profundo mas o arrependimento dela é de ter divorciado do marido porque o que aconteceu na época ela e o marido brigando muito eram casados há pouco tempo não tinham sabedoria estavam numa igreja que não dava suporte ela disse que ela só se comunicava com o pastor dela por e-mail o pastor não atendia ninguém pessoalmente e o casal assim brigando muito e aí ela começou a fazer terapia e aí ela chegou à conclusão de que o marido dela era abusivo e era abuso emocional e tal não sei o que e aí o pastor dela por e-mail achou que realmente eles iam se separar porque eles eram incompatíveis ela se divorciou e no final acabou casando com uma outra pessoa que também foi uma situação muito estranha e hoje ela se arrepende muito e ela fala para mim com lágrimas Larissa não tinha nada de abusivo no meu relacionamento eram simplesmente problemas normais de um casal problemas de relacionamento coisas que poderiam ter sido ajustadas e eu comecei a ouvir essas vozes de fora e eu comecei a acreditar que meu marido era abusivo que isso não podia acontecer que o próximo passo ia ser ele me bater imagina meu marido nunca levantou um dedo para mim não tinha nada de abusivo é que eu me deixei levar por essas teorias essas coisas e ela se separou e hoje muito arrependida do que fez mas já está casado com outra pessoa ou seja a vida dela ficou um caos por conta de ter ouvido vozes fora da voz de Deus a voz da serpente interessante você que está aqui nos acompanhando a gente está falando sobre a cultura de aconselhamento na igreja e eu acredito que a esse ponto você já entendeu a que a gente conseguiu traçar aqui o que é aconselhamento bíblico as vozes que tentam nos influenciar a maneira como muitas vezes nós batalhamos e que maneira o processo do aconselhamento acontece aí você pode se perguntar como então eu posso me interessar e quero conhecer mais como então eu posso buscar aprender mais sobre isso para poder ter na minha igreja esse ambiente essa cultura de aconselhamento irmã como é que eu poderia me interessar e poderia então iniciar esse processo de aprendizado nessa área hoje nós temos cursos muito bons aqui no Brasil nós temos a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos que foi quem deu esse start aqui no Brasil trazendo dos Estados Unidos então é uma conferência que acontece anualmente em São Paulo mas também acontece em Fortaleza tem outras outras regiões no Brasil então a pessoa pode acessar o site esse eu falo que é uma entrada é uma porta de entrada você vai ter ali várias palestras então você vai começar a entender esse universo do aconselhamento bíblico mas temos também hoje mestrado o Mackenzie tem mestrado em São Paulo o Winder tem de Jumper e em Fortaleza nós temos também pelo Brasil o Sibima isso eu acho que o Charles Spurgeon também tem um curso mas também mais introdutório ele é introdutório ele é um curso livre não é de prós-graduação mas já no nosso curso nós temos dois médicos como professor então o psiquiatra ele é um dos professores ele é conselheiro bíblico ele é um dos professores esse curso é à distância ele é à distância ele é online para você que se interessa vai lá pode acessar o Charles Spurgeon você vai lá eu não lembro agora a página do Charles Spurgeon escola Charles Spurgeon escola Charles Spurgeon .com.br então você pode acessar lá você pode levar esse curso para a sua igreja você pode tanto fazer o curso quanto também levar a proposta para o seu pastor fazer esse curso que com certeza vai ser mesmo para a sua vida e temos também boas literaturas já no Brasil muita coisa boa muito boas tem uma editora que é a editora do meu coração que é a editora Nutra que foi meu professor o pastor então é uma editora que tem muito material a Peregrino tem investido bastante em bons materiais para você que a Gara quer conhecer mais sobre aconselhamento vale a pena você se informar sobre isso é interessante lá na igreja nós temos um centro de aconselhamento bíblico dentro da igreja é algo que está em implantação nós já estamos concluindo agora a terceira turma de conselheiros bíblicos que a gente fez em parceria com o seminário bíblico do Nordeste e inclusive eu sou um dos professores de seminário então assim a gente tem tentado fomentar essa cultura mas uma coisa interessante é que a maioria das pessoas que vão buscar o curso não é para se tornarem conselheiras é para serem aconselhadas mas é bom ótimo porque assim as pessoas elas começam a dizer que o curso mexe mais nela do que propriamente ela está sendo capacitada então aí começa essa propaganda boca a boca dentro da igreja rapaz o curso tem mexido comigo o evangelho através das aplicações tem mexido e isso vai atraindo cada vez mais pessoas né e aquela ideia que a gente vai ser consolado a gente consola com a consolação com a qual nós fomos consolados como então eu posso dentro da minha igreja criar essa cultura de aconselhamento se eu chegar lá e dizer agora gente eu sou conselheiro pode vir aqui que eu vou aconselhar todo mundo como é que eu faço isso em parceria com o meu pastor sim participando né das programações só um parênteses que a minha história com aconselhamento bíblico ela foi exatamente assim eu estava com depressão ansiedade e procurei uma psiquiatra só que eu também estava tentando engravidar e ela viu meus exames e ela falou eu não vou te dar remédio porque você está tentando engravidar e aí eu muito triste fui falar com uma senhora da minha igreja ela falou você já ouviu falar em aconselhamento bíblico vai ter uma conferência a semana que vem aí eu fui me apaixonei assim de um jeito que eu eu assistia as aulas depois em outro curso que eu fui fazer eu assistia as aulas chorando de emoção de ver as respostas bíblicas para as angústias da alma e aí o senhor mudou meu coração né muito e foi aí que eu entrei mas voltando para a questão de como a gente cria essa cultura né então você pode começar às vezes as pessoas vêm falando se lamentando ah Larissa da minha igreja eu não tenho aconselhamento bíblico então minha vida vai acabar por causa disso comece você vai você para a conferência aprenda começa começa a conversar com as irmãs da sua igreja se você ainda não tem conhecimento suficiente começa a ler um livro junto com alguém faz um grupo né peça permissão para o seu pastor dê um livro de presente para o seu pastor chame ele para ir para a conferência né chame ele para vir para a Consciência Cristã também porque quais são são duas coisas fundamentais para um conselheiro bíblico amor pelas pessoas e conhecimento das escrituras exato você tem que ter esse desejo de ajudar mas você tem que ter o conteúdo você vai falar o que para a pessoa você tem que falar da bíblia então você tem que conhecer a bíblia né então a gente precisa se aprofundar então comece estudando comece trazendo outras pessoas para estudar com você e quando você se der conta a igreja vai ter abraçado isso lá na igreja nós estávamos com uma demanda a gente identificou minha esposa ela sempre tem caminhado comigo nessa área do aconselhamento legal e ela chegou até mim dizendo amor tem algumas irmãs na igreja que estão com uma demanda sobre autoimagem e aí eu percebi assim que elas estão com uma preocupação exagerada e aí como é que a gente faz eu disse olha você vai montar um grupo de estudo tem um livro da editora neutra chamado autoestima você vai montar um grupo de estudo com elas e você vai estudar junto com elas aí ela foi em cada uma e disse assim olha vamos estudar juntas um livro aí fizeram um grupo e aí você diz ah mas eu não tenho mais espaço tiveram alguns que disseram assim ah mas a gente não tem mais agenda horário aí ela diz a gente faz pelo google meet aí faz lá faz a chamada cada uma na sua casa e elas vão lendo o livro juntas e isso tem causado transformação na vida de muitas porque elas estão ditas assim rapaz eu estava com a preocupação é fora do normal com a minha aparência eu estava me deixando esse ambiente hoje né de academia e tudo mais muitas vezes é um culto ao próprio corpo tem adoecido mulheres nessa busca e aí muitas disseram assim rapaz eu não eu não observava que eu estava enfrentando isso ou seja olha que interessante não precisa você ser um conselheiro especializado pega um livro e vai estudar juntos isso essa é uma ferramenta exatamente é uma ótima uma ótima estratégia ótima estratégia aconselhamento o aconselhamento em si o processo é só para o pastor? não de jeito nenhum para todo crente todo crente Paulo vai falar sobre isso aconselhem aconselhem uns aos outros então isso é todo crente deveria dar conselhos que vem da palavra de Deus então como eu por exemplo sou pastor eu tenho tentado fazer aconselhamento a igreja pensa que só quem aconselha é o pastor como eu como membro posso ajudar meu pastor nesse processo de criar essa cultura de aconselhamento dentro da igreja eu creio que é nessa mesma estratégia começando eu vou começar eu vou começar a aprender mais eu vou ler um livro eu vou fazer um grupo de leitura de livro vou comunicar eu sou meu pastor claro né pastor olha tem esse livro aqui eu vou começar um grupinho pequeno lendo a gente vai estudar esse assunto né então eu creio que é assim é começar colocando a mão na massa mesmo na igreja que você frequenta existe essa cultura existe algum centro ou alguma outra igreja que você já visitou que tem algo bem desenhado nesse sentido eu venho a minha meu mestrado foi lá em Lafayette né na igreja da fé do pastor Steve Weyers então lá eles têm super estruturado o negócio lá é como se fosse uma clínica mesmo tem uma recepção com ali umas 40 cadeiras tem uma recepcionista que marca os horários são inúmeros conselheiros toda segunda-feira funciona como uma clínica eles atendem a comunidade mas os conselheiros são membros ou só ou como é que que eles selecionam esses conselheiros eles são membros são formados formados lá lá mesmo lá tem o mestrado então eles têm tanto o mestrado quanto eles têm um curso livre e essas pessoas precisam fazer passar por uma carga horária de aconselhamentos supervisionados então é bem lá os Estados Unidos eles têm realmente uma estrutura bem mais organizada então eu conheci essa realidade aqui no Brasil a gente ainda está tem algumas igrejas que já estão começando a ter essa estrutura minha igreja ela está começando a gente teve uma mudança de pastor no começo da pandemia mas agora que ele veio para a nossa igreja ele está ele está abraçando mais essa questão do aconselhamento bíblico tanto que agora na semana duas semanas atrás a gente recebeu um médico dando palestras sobre essas questões médicas na parte do aconselhamento bíblico nós como igreja vamos ler esse ano dez livros então foi a iniciativa do meu pastor ele selecionou ali aqueles livros descrições e prescrições a culpa é do cérebro esses que vão tratar dessa questão aconselhamento versus teorias humanistas ele escolheu dez e nós vamos ver como igreja e toda quarta-feira a gente vai se reunir para conversar sobre esses livros então o pastor tem investido nisso em ajudar as pessoas a crescerem nessas ideias e a gente recebe lá a conferência da ABCB um local de Fortaleza é vinculado com a gente então todo esse movimento está bem próximo ao nosso a igreja que você visitou que tem a clínica como é que eles você sabe mais ou menos como é que eles operacionalizam eles atendem a comunidade como é que eles fazem isso eles divulgam porque assim existe também aquela ideia de que ah então eles estão com uma clínica psicológica evangélica gospel bíblica gospel não sei como é que eles lidam com isso você chegou a perceber sim primeira coisa todos são conselheiros bíblicos formados com mestrado com essas horas já supervisionadas de aconselhamento bíblico então são todas pessoas capacitadas para ministrar a palavra de Deus essa é a formação daí nós temos tem médicos tem enfermeiros tem engenheiros tem advogados então funciona as segundas-feiras então esses profissionais eles deixam a segunda-feira para servir a igreja e aí esse centro ele é aberto para a comunidade para as pessoas em geral daquela cidade inclusive o governo o prefeito da cidade ele tem uma parceria com a igreja que nos Estados Unidos tem essa questão de você comete um crime você pode pagar fazendo serviço comunitário algumas pessoas que cometeram crimes menores elas são encaminhadas para fazer aconselhamento bíblico na igreja é muito legal é muito interessante então eles recebem a comunidade agora para que? para aconselhamento bíblico ninguém vai enganar ninguém vai achando que é terapia de graça não eles vão ouvir a palavra de Deus e aí se não for uma pessoa crente o primeiro passo vai ser evangelizar e mostrar para ela a verdade do evangelho e se ela aceitar vai começar interessante você acha que você esse trabalho você acha que ele aqui no Brasil sei que nos Estados Unidos você tem a perspectiva de que muitas vezes por ser um país mais evangélico então meio que o governo também ele compreende essa frente importante aqui no Brasil mesmo que eu não tenha uma clínica como é que eu poderia fazer esse trabalho com a comunidade local poderia oferecer para eles um serviço como é que você acha que poderia ser feito isso? Eu acho que é realmente abrir as portas comunicar ver a região onde a igreja está localizada de repente avisar ali as pessoas daquele bairro que a igreja vai começar a oferecer esse serviço de aconselhamento bíblico a maioria das pessoas não sabe o que é o aconselhamento bíblico então é começar realmente a receber abrir as portas para receber essas pessoas e ter pessoas capacitadas para fazer isso porque você vai receber uma pessoa que não sabe às vezes não sabe nem nada da bíblia então você vai ter que explicar básico e vai ouvir a pessoa também porque a gente a gente não pode usar isso como meio que uma estratégia assim que no final das contas eu quero só trazer ela aqui para a igreja não, você realmente tem que estar interessado em amar aquela pessoa saber que você vai ouvir histórias muito tristes muito difíceis e se dispor realmente a ouvir e a receber aquelas pessoas ali é interessante que lá em Lafayette eles fizeram quando eles começaram isso e eles começaram a receber as pessoas da comunidade aí eles começaram a receber aquelas pessoas que tem assim a apresentação pessoal muito diferente aquele cabelo em pé assim mil piercings tatuagem e aí alguns começaram a chegar de skate lá dentro da igreja e aí algumas pessoas assim começaram a achar ruim onde a gente vai colocar essas pessoas com skate aqui aí o pastor estivesse falou é do lado dos hipócritas do lado dos adúlteros estamos todo mundo junto entendeu não tem diferença porque o cara chega de skate você chega de carro né então a gente tem que ter esse coração a igreja tem que estar preparada pra isso né pra receber é porque porque na realidade as pessoas acham que o aconselhamento ele é uma é uma prática nova né mas na realidade é a prática da igreja de Cristo sim desde o tempo do da igreja primitiva não é isso verdade né Deus começa o homem sempre necessitou de conselho né Gênesis Deus criou o homem e a mulher a partir dali já nasceu o aconselhamento da palavra de Deus né Deus começou a aconselhar Adam e Eva e eles sempre precisaram do conselho de Deus tem muita gente que pensa que o aconselhamento é o mesmo que discipulado qual seriam as diferenças então o discipulado ele é mais essa caminhada um pouco mais extensa de você ajudar a pessoa ali a crescer na vida cristã o aconselhamento bíblico ele geralmente ele é mais pontual pra alguma necessidade algum sofrimento específico alguma crise vamos colocar assim né então ele acaba sendo mais pontual e ele tem começo, meio e fim ele não é uma coisa que fica assim sem tempo determinado pra finalizar claro que você depois pode desenvolver um relacionamento com a pessoa que você começa a discipular pode né conviver eu aconselho muitas jovens que eu até falo que são minhas filhas porque começam no aconselhamento aí elas crescem ótimo já estão lidando bem com aquele assunto é ótimo a gente não precisa mais se encontrar uma vez por semana mas a gente se encontra vai tomar um café a gente tá sempre conversando então esse relacionamento de discipulado ele continua mas é importante que você deixe muito claro esse término pra você evitar uma dependência isso é então assim o aconselhamento eu vou aplicá-lo para posso aplicá-lo para o descrente que tá chegando em busca ou para o crente que está com uma vamos dizer assim chamar de uma dor específica uma dor na alma e o discipulado eu vou aplicar especificamente para cristãos é isso eu preciso definir esse limite em que o aconselhamento ele pode se transformar em um discipulado mas eu preciso definir esse limite pra que se eu permanecer com o aconselhamento eu crie uma dependência do conselheiro para com a pessoa sendo aconselhada não é isso diante de tudo isso isso na realidade é a cultura da vida da igreja não é isso exatamente o que você poderia complementar mais nessa visão exatamente isso isso é a vida cristã isso é a vida cristã Jesus veio ele escolheu alguns mais próximos a ele ele caminhou um tempo com aqueles ali preparou eles ali para algumas coisas certamente teve momentos mais intensos se a gente for estudar de orientação para alguns mais às vezes do que outros ele teve relacionamentos mais próximos com uns do que com outros e depois essas pessoas continuaram e aí nasce a igreja e a igreja nasce também com essa questão de homens mais maduros que vão ensinar os próximos que vão ensinar os próximos isso é a vida cristã exatamente para a gente finalizar eu queria que você rodando para aquela câmera ali você desse um conselho para quem quer entrar na área do aconselhamento incentivo para quem quer entrar na área do aconselhamento que para os pastores também que estão nos assistindo e que tem interesse também de produzir essa cultura de cuidado dentro da igreja sim eu sou suspeita para falar acho que vocês já perceberam a minha paixão por essa essa área mas realmente como a gente colocou aqui não é nada extraordinário é a ministração da palavra de Deus para o povo de Deus nesse formato mais próximo um a um eu indico a todas as pessoas a se aprofundarem nisso nós precisamos a palavra de Deus ela tem todas as respostas que nós precisamos para uma vida piedosa nós não precisamos encaminhar muitas vezes as pessoas para soluções fora da igreja nós podemos ajudar com o que nós temos nós precisamos só conhecer como fazer isso então procurem os cursos procurem os livros agora nessa semana na consciência os livros com preço muito bom aqui então dá para fazer ali a sua biblioteca pessoal e aprender muita coisa então vão para frente e façam mesmo amém obrigado Marissa pela disponibilidade e por falar de um tema que a gente precisa avançar sempre pois é a suficiência das escrituras você que nos acompanhou Deus esteja abençoando sua vida possa se informar um pouco mais sobre aconselhamento bíblico fica aqui também a dica para que você possa avançar aconselhamento bíblico para mim pessoalmente tem feito a diferença na igreja que eu pastorei já há oito anos que tenho caminhado e realmente tem abençoado você pastor que talvez se sente um pouco sobrecarregado com aquela com a missão do pastorei se você implementa uma cultura de aconselhamento na igreja você vai estar dividido nessa carga principalmente do cuidado das almas então é o incentivo também você a fazer isso a buscar procurar se informar para que você possa implementar essa cultura de cuidado na igreja pois isso é de fato a vida da igreja essa vida de uns aos outros quando tem muitos textos bíblicos que afirmam isso então fica a dica aqui para você temos outros podcasts que vão estar saindo durante o ano esse podcast foi gravado na Consciência Cristã 2024 que ocorreu de 8 a 13 de fevereiro aqui em Campinilande na Paraíba Deus abençoe e até mais Deus abençoe A CIDADE NO BRASIL